E aí rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo do Jorgin Vlogs trazendo pra vocês E antes de tudo já vai se inscrevendo no canal, já vai ativando o sininho de notificações e vai deixando o seu like no vídeo Rapaziada, hoje começando mais um vídeo pra vocês Hoje é o quadro que vocês gostam, que eu sei, que é o Jorgin fala Então hoje eu vou falar sobre o tema sobre Rússia e Ucrânia Então, rapaziada, antes de começar aqui, ó Eu sei que vocês estão vendo esse caderninho aqui Esse caderninho aqui eu anotei Anotei três tópicos que eu achei interessante pra falar sobre a Rússia e a Ucrânia Então rapaziada, bora pro vídeo Eu vou começar sobre o tópico número um Que vou ler aqui pra vocês Que na madrugada de quinta-feira de 24 de fevereiro O presidente da Rússia, o Putin, afirmou que estaria invadindo a Ucrânia E no mesmo momento em que deu a sua coletiva de imprensa Os mísseis começaram a ser disparados Então, família, os mísseis começaram a ser disparados Em várias capitais ali da Ucrânia Sobre Kiev, Chernobyl O que mais? Entre outras cidades ali, as cidades mais perto foram atingidas Várias famílias também foram atingidas Crianças morreram Várias pessoas morreram ali Tantas crianças, tantos adultos como os senhores de idade Afetou muita coisa ali Tipo, tava afetando Como eu vou dizer, família? Afetou muita coisa ali Então, tipo assim Afetou casa, afetou prédio Deixou casas destruídas Famílias desabrigadas Que eu acho que isso é uma porca vergonha Da Rússia tá fazendo isso Uma porca vergonha Tipo assim, não ter sensibilidade humana De atacar um país Que é um país lindo E sério Cidades lindas Que principalmente, sério Que eu tenho o sonho de ir pra Ucrânia Ainda visitar, sabe? Mas sério, tipo assim Eu tô dando a minha opinião Então, se você discorda ou concorda Beleza A opinião aqui é pra ser dada e falada Então, se você não concorda com a minha opinião Que eu estou dando aqui Então, beleza Se quiser deixar um like aí Tamo junto Se não quiser Tamo junto também Então, eu tô continuando aqui o vídeo pra ver Então, família Eu acho que, pra mim, isso aí É baita de uma porca vergonha Que o putz tá fazendo Pô, atacar Pessoas indefesas Poxa Pessoas indefesas que nem tem como se defender A Rússia A Rússia é pra mim, mano Esquece É um país que esquece pra mim Porque a Ucrânia, mano Pô, a Ucrânia é uma coitada, gente É um país coitado Poxa É um país que, pô Tem poucos soldados E não tem quase nem armamento direito Pra eles se defenderem Pô, cidadões Cidadões Ucranianos Tavam andando com Armamentos Na rua Ao dia Tava se defendendo a si mesmo Tava defendendo a sua vida E defendendo o seu país Porque é o país que eles moram E amam, né Então, tipo assim Eu acho que Pra mim, mano Pra mim, de verdade Eu sou a favor da Ucrânia Eu sou a favor da Ucrânia Porque, tipo assim É um país que Tem que, pelo menos, se defender, gente Então, tipo assim Eu acho que Eu acho que, tipo assim Voltando ao que eu tava dizendo pra vocês É O que a Rússia Tá fazendo com a Ucrânia Tá massacrando demais, gente Tá toda hora Tá mandando mísseis Tá toda hora É Com Os batalhões russos Tão lá Matando muita gente Tão usando tanques Os russos usando tanque Pra atacar Os soldados Os Os ucranianos lá Que não tem como Nem se defender É Pra mim Eu acho aí, mano Isso aí, tipo Muito É Como é a palavra que eu quero dizer pra vocês Muito desumano Isso pra mim Então Pra mim Ó Rússia, ó Zero pra vocês Ó Zero E eu sou a favor da Ucrânia, gente Porque, pô É um país que Que tem seus Suas cidades aí Lindas pra caramba De medidas pertos ali São cidades Bastante lindas Então Muita gente gosta de ir pra lá Pra viajar Pra Até pra morar também Então Eu quero falar também Do segundo tópico Que eu trouxe pra vocês Que eu marquei aqui E Espero que vocês gostem do vídeo Vai deixando o like lá Pra Pra me ajudar E pra me fortalecer de verdade E deixa um comentário Se você tá gostando Desse quadro O que o Jorginho fala E É isso aí Então O segundo O segundo tópico Que eu marquei aqui Que eu achei bem interessante É assim, ó Entre as principais Razões apontadas Estão A Expansão Da OTAN Pela Pelo leste europeu A possibilidade De adesão Da Ucrânia Aliança militar A contestação Ao direito Da Ucrânia A soberania Independente Da Rússia E o desejo De Putin De Putin De restabelecer A zona de influência Da União Soviética Poxa União Soviética É um bagulho Tipo assim É um bagulho De comunista Eles são muito comunistas Eles são muito comunistas Em várias coisas Então Tipo assim Tipo assim A OTAN A OTAN Convidou a Ucrânia Pra se juntar A eles Pra eles serem protegidos Da OTAN E a Rússia Não queria aceitar De jeito algum De qualquer maneira De qualquer forma Somente o presidente O Putin Eles não Eles não Queriam aceitar De maneira alguma Que a Rússia Fosse A queridinha Da OTAN Como vocês Como vocês Como vocês Viram aí Em várias Em várias reportagens Jornais Matérias Até Na internet Também Se você procurar Você Vai ver Isso O Putin Não quer De jeito De jeito Algum Aceitar A Ucrânia Aceitar A OTAN A ser Aquele dinheiro Da OTAN Porque a OTAN É a que protege Os países Mais Com Acho que Menos a gente Não sei Eu não sei Eu não posso dizer Eu não posso afirmar Mas o que eu estou dizendo É o que eu O que eu Pesquisei Então Eu peço desculpa Se eu estiver Errado Tamo junto Então Tipo assim A OTAN Quer proteger De qualquer forma A Ucrânia A Ucrânia E Mais Outros países Aí Que Que é Que eu esqueci o nome agora Que é Zoom Eu esqueci Família É um nome muito Muito estranho Que eu não consigo Falar E não consigo Tipo A minha dicção Às vezes Dá uma travada Aí Então Tipo Às vezes Eu tipo Gaguejo Trava E não consigo Falar Ao certo Para vocês Mas Tipo assim Eu acho que A OTAN Tá certa De fazer isso De proteger A Ucrânia Porque A Ucrânia Precisa disso Então A Ucrânia Precisa de segurança Precisa De alguém Que tá protegendo ela E mandar reforços Para eles Né Porque Tipo assim Continuar desse jeito Tipo Nessa guerra Que tão falando Que Possivelmente Terceira guerra mundial Né No caso Que tão falando aí Então No caso Tipo Assim Ó As coisas Tão subindo Como vocês Já notaram Preço da gasolina Já subiu Preço do álcool Subiu Preço do petróleo Subiu Já Alimentos Já subiram Também Então Tipo assim Essa guerra Entre Rússia E Ucrânia Tá afetando Quem? O Brasil Por quê? A Rússia É O primeiro país A exportar As coisas Para a gente E a E a Ucrânia Tem quarto Também Como para Exportar Essas coisas Também Tipo A gente Também Exportar Para lá E exportar Para cá Então Família Tipo assim É Eu sei Que vai ter Muita gente Aí Que vai Tá Vindo Comentar Aí Vai Vim Falando Que eu tô Falando Interessante Interessante De falar Para vocês Que eu Tô Gendo Aqui Com Meu Caderninho Como Vocês Estão Vendo Aqui Minha Colinha Então É Isso Que eu Tenho Que falar Para Vocês Então Família É Eu acho Que Para mim Mano A Ucrânia Tem Que Tem Que Se Juntar A OTAN É Isso Isso Que eu Tenho Que Dizer Para Vocês Então Vamos O terceiro Tópico Para Vocês Vai Ficar Mais Claro Ainda Para Vocês Entender O Que Está Acontecendo Ao Certo Entre Rússia E Ucrania Porque Ali Está Uma Disputa De Poder Entre Dinheiros É Dinheiro Terras E Tudo Tipo Assim A Gente Vive No Mundo E Onde Que O Maldito Dinheiro Onde O Maldito Papel Move O Mundo Onde O Maldito Dinheiro Move O Mundo Se Não Fosse Isso Gente Não Teria Essa Guerra Esse Conflito Entre Esses Dois Países Entre Rússia E Ucrania Então Vou Estar Lendo O Terceiro Tópico Para Vocês Que É Assim Por Um Lado A Rússia Diz Querer Impedir O Que Classifica De Cerco A Sua Fronteira Com Possível Com A Possível Adesão Da Ucrânia A OTAN Aliança Militar De Trinta Países Que Expandiu Pelo Oeste Europeu Impedindo Incluindo Incluindo Hoje 14 País Do Ex Bloco Comunista Então Tipo Assim Família A OTAN Juntou Trinta Países Para Sua Aliança E Mais 14 Países Para Se Para Sua Aliança Então Tipo Assim Ela Convidou 14 País Para Sair Do Ex Bloco Comunista Para Sair Do Que Dos Países Que São Comunista Tipo Assim Que É A Rússia Que É Tipo Assim Que É Um País Que É Comunista Eles São Muito Comunista Então Para Eles Que Para Eles É Tudo Para Eles Então Estão Tipo Pouco Se Fudendo Com Qualquer País Aí É Isso Tipo Assim Família O Que Eu Acho Assim Que Eu Acho Que Esses 14 Países Tem Que Sim Se Juntar Otan Se Juntar Otan Sair Desse Bloco Desse Desse Ex Bloco Comunista Aí Porque Vocês Sabem É Comunista Consome Tudo Então Ele Esquece As Coisas Só Para Ele Eu Acho Que É Eu Acho Que Isso Para mim Mano Então Para mim Isso Aí Mano É Não Não Vem ao Caso Para Isso Aí É Uma Coisa Que Eu Vocês Entenderam É Essa É Minha Opinião Que Eu Falei Para Vocês Se Vocês Gostou Do Vídeo Vai Deixando Seu Like Para Me Ajudar Já Vai Se Inscrev No Canal Ativando Sininho De Notificações E Deixando Seu Like No Víde Para Me Ajudar Família Falou Fui E